Keep all your game As I'm lost, as I'm lost Olá a todos e sejam todos muito bem vindos aqui a mais um vídeo no canal O vídeo de hoje é nada mais nada menos do que produtinhos favoritos do momento de limpeza da minha roupa Pois é, é assim um bocadinho comprido o título Mas é certo que eu já queria ter trazido este conteúdo aqui para o canal faz algum tempo porque queria muito falar e dar o meu feedback também sobre estes meus favoritos que não passem É certo que ultimamente tenho optado também por alguns novos produtos que tenho gostado imenso e que também se tornaram alguns favoritos e que não consigo deixar de ter cá por causa E então por isso o tema de hoje e por isso querer dar o meu feedback em relação a isso E espero muito que vocês também gostem Até que inclusive usem sobretudo alguns dos produtos que eu vou mostrar aqui ou mencionar Provavelmente sim E é isso, embora ao vídeo Começo já por falar por um produtinho de roupa Da lavagem, da máquina de lavar roupa Que é estas pastilhinhas da Ariel Eu usava e uso, não é? Tanto que ainda tenho E adoro sobretudo estas pastilhas E são bastante económicas Normalmente estas trazem 43 pastilhas E confesso que normalmente eu só as compro em promoção E também no continente É lá que eu as compro Porque estas pastilhas normalmente são sempre muito caras Eu vou mostrar as pastilhinhas aqui para vocês São assim, como estão a ver Não sei se conseguem ver muito bem Elas são assim Tipo uma espécie de... Tem detergente São molinhas, elas são moles Mas cheiram divinalmente bem Portanto eu adoro sobretudo estas pastilhas E confesso que ainda tenho algumas Como podem ver aqui E gosto muito de utilizar na roupa Como estava a dizer Normalmente eu só compro estas pastilhas Quando estão em promoção O valor delas normalmente é 14€ e qualquer coisa no continente E sempre que as vejo em promoção Porque estão muitas vezes em promoção Para quem ainda não reparou Ou nunca utilizou Ou tem receio de utilizar Eu recomendo porque elas são mesmo muito boas E acabam por ser económico Porque quando eu compro em promoção Acabam por ficar basicamente a 7€ E quando elas estão a 7€ Eu compro sempre duas embalagens Porque faz o preço de uma só Quando não está em promoção Por esse ser o motivo de eu trazer Portanto estas pastilhas para aqui Que foram muito utilizadas para mim Durante muito tempo Muitos anos E continuo Porque sempre que as vejo Eu vou comprar E elas são divinais Tem vários tipos de cheiros Esta é Fresh Flowers Que é portanto o cheiro delas Mas não tem cheiro a flores Ela cheira mesmo a detergente de roupa Portanto é ótimo A roupinha fica branquinha Queria dizer que fica branquinha A roupa fica cheirosa Lava Ou seja É como se fosse detergente líquido Só que estas traz 3 ou 4 em 1 Portanto é uma pastilha Vou abrir aqui Para ver Portanto para vocês verem Ela aqui em baixo é verde Tá? Ela aqui em baixo é verde Depois tem aqui a parte Tipo de um amaciador eu creio E aqui tem outra parte de limpeza Portanto ela é 3 em 1 pastilha É olha É um cheirinho maravilhoso Não sei se vocês têm hipótese De alguma vez experimentar Mas elas são mesmo muito boas E acaba por ser económico Porque se eu comprar detergente de líquido Isto é uma opinião pessoal Se eu comprar detergente de líquido Acaba por ser mais caro até que estas Porque normalmente estão em promoção Quando eu compro detergente de líquido em promoção E sai sempre normalmente A 9 em 99 A 10 em 99 A 11 em 99 Também traz um bocadinho mais de produto Mas acabo por compensar mais estas em pastilhas Eu não estou a recomendar nada a ninguém Simplesmente sou eu que uso E estou a dar aqui também um bocadinho do meu feedback E eu adoro estas pastilhas por isso Portanto porque acabam por ser económicas Vem dentro de uma embalagem É adorável Às vezes quando tenho tampão A minha máquina de 8kg É um dia de fazer um vídeo também Sobre a minha máquina de lavar roupa E confesso que comprei Quando eu comprei ela 8kg E acabei por Pronto Assim dessa forma eu consigo lavar hidradões Mantas Coisas com muito mais espaço O tambor tem muito mais espaço lá dentro E acabo por não socar tanta roupa Se for uma máquina de 6kg Eu tive uma Portanto e tinha muita dificuldade Em lavar hidradões E capas de Capas de cama Por exemplo Que são muito grandes Porque a minha cama é de 2m por 2m Portanto estão a ver a quantidade enorme Que é Poder pôr isso dentro de uma máquina de 6kg Que nem cabe Portanto o espaço do tambor da máquina E acaba por Às vezes eu ter que adaptar duas pastilhinhas dessas Se compensa tanto assim ou não Eu não vejo assim A grande diferença Eu acho que até realmente lava E sobretudo é importante Porque tem um cheirinho bom Ela lava E pronto Se é económico ou não Também não vos consigo dizer Eu na minha opinião Só assim Portanto agora tudo depende Da quantidade de vezes que metes a lavar Ou de quantidade de roupa Ou que tipo de tamanho É o teu tambor Porque era isso que eu estava a falar O tambor da máquina Portanto eu comprei a minha E sempre que meto hidradões E se assim eu meto duas pastilhas Para ficar mesmo com aquele cheirinho ainda mais intenso E sobretudo também de ficar com a roupinha branquinha Porque deixa E é muito recomendável E acaba por ser mais económico nesse aspecto Só não no facto de ter que meter duas pastilhas Mas Ela traz basicamente 43 lavagens E para o preço dela Se está em promoção E comprar a 7 euros Eu acho que está Com um preço razoável Portanto É mais nesse sentido Que eu utilizo As pastilhas de Ariel E às vezes Quando me termino o líquido Acabo sempre por ter de reposto E nunca me falta Outro jeito da roupa É certo Depois aqui Uma aquisição nova Nova por assim dizer Eu sempre usei Vinagre de limpeza Tanto na roupa Como Nas máquinas de lavar a loiça Nas máquinas de lavar a roupa Para quê? Para desinfetar Para limpar Em profundidade E amaciar Sobretudo a roupa Porque o vinagre de limpeza Faz essa função também Ele é Ele é Multifunções Por assim dizer O vinagre de limpeza É multifunções Eu estou a usar isto aqui Do continente Ele diz que mantém O brilho natural das superfícies De aroma a limão E é um anti-calcário E é multi-usos Como disse É um litro E é mesmo Um multi-usos Tanto limpo As bancadas Como o desinfeto Casas de banho Como o desinfeto A minha loiça Na máquina de lavar a loiça Ou se lavar à mão Também mete um pinguinho No alguidar Por exemplo Na máquina de lavar a roupa Porque amacia muito a roupa E desinfeta-me a máquina Normalmente uma vez por mês Mais ou menos Eu limpo o filtro Faço a limpeza das máquinas Ambas as máquinas Tanto da loiça Como da roupa E o vinagre de limpeza E o vinagre de limpeza É sem dúvida Uma grande opção Portanto Nunca vos tinha falado Ainda muito disto Aqui Mas é a realidade E também já ouvi Muitos feedbacks De muitas pessoas Inclusive A falar Do vinagre de limpeza E realmente É muito bom E faz milagres mesmo Porque ele é mesmo Um bom desinfetante E a roupa sai Muito macia Inclusive E eu adoro E não passo sem Depois Quero muito falar Também Do detergente Neste caso E é da Persil Mas é em líquido Este até me foi recomendado Salvo erro Pela minha irmã Um beijinho para ti Mana Se estivés a ver este vídeo Eu acho que foi o Persil Que ela me recomendou Não tenho certeza Mas também não foi Eu também já usei Se for outra marca Eu também já usei Inclusive eu tenho ali De reposto E não sei Será essa mesmo Estou a falar Da X Extra Acho que é essa Que no vídeo anterior Que eu vou deixar aqui No card para vocês Aqui ou aqui Eu não sei De um dos lados Também dos meus Produtos terminados Que eu falei dele E que aquele aroma Eu não gostei nada Portanto E tem ali Com outro aroma Portanto Pode ser até que Seja um bocadinho melhor Este aqui da Persil Ele é muito compensador Obviamente Porque traz 90 dosagens Tá E acaba por ser Económico também E ele é bom Ele tem 4 litros e meio O que é ótimo E é bastante enorme É uma forma económica É certo Tem um cheirinho maravilhoso Deixa a roupa mesmo Muito branquinha É maravilhoso E é suave Como podem ver Ela é assim azul Deixa a roupinha muito suave Branquinha Também lava muito bem Independentemente das pastilhas Eu gosto também Do líquido Que comecei a usar até Mais frequentemente Agora E também é uma aquisição Que passa a ser também Um dos produtos favoritos De limpeza da minha roupa Obviamente E não passei Portanto Desculpem os cambios Da luz Mas por causa Que tenho aqui Também de ring light Então às vezes Quando eu faço as modificações Isto vai mudando E confesso Pronto Passando à frente É um poder anti-nodos Diz ele aqui Que é de sabão azul e branco E é de 90 doses E é da persil Portanto Eu gosto imenso deste produto E portanto Também já não passem ele Se não for o persil É então o tal Que eu falei Que é o X extra Comprei Acho que salvo erro No continente Porque eu vou a vários supermercados E depois às vezes Acabo por ser E tornar-se difícil Às vezes Fixar onde os comprei Mas confesso Que este também É um dos favoritos Da minha limpeza da roupa E gosto imenso Porque ele branqueia E é de sabão azul e branco Mas não cheira Com muita intensidade Mas até tem um ligeiro perfume Muito suave É muito bom E realmente branqueia E eu estou muito 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 contente Com este produtinho Também de lavar a roupa Depois Um produtinho Que eu vos quero falar Muito E há muito tempo Que eu queria falar Até porque foi esse O motivo do meu vídeo de hoje É um produto Que vocês estão a ver Aqui na minha mão Não são um São vários Inclusive Tenho vários produtos Que estou a falar Do Unstopables E da Lenore Pronto Não sei se vocês já ouviram Falar destes produtinhos Neste caso é a Lenore Eu estou a falar da Lenore Este produto é magnífico Realmente é magnífico E este é a flor A flor de ametista Portanto Eu chamo-lhe as perlitas Quero dar aqui Um grande obrigado A minha amiga Magda Um beijinho Minha linda Porque foi ela Que me aliciou Por assim dizer Entre aspas A forma de dizer Tu vais adorar isto Tu vais adorar isto Porque ela sim É uma pessoa Que também Usa um produto Para cada coisa De limpeza Seja de roupa Seja de casa Portanto A minha amiga Magda É assim desse tipo Mas Eu acho que ela faz bem Portanto Adaptar os produtos certos E ideais Para as coisas Eu pessoalmente Acho que nem sempre Todos os produtos São eficazes para tudo Eu acho que às vezes Um é o suficiente Para várias coisas Mas cada pessoa Tem uma forma de pensar E que se eu pudesse Também chegar lá à frente E também me adaptava A qualquer outro tipo Porque eu gosto disso Pronto Não desfazendo Não é mais Amiga Mas pronto Passando à frente Vocês não conhecem a Magda Mas ela tem aqui Inclusive até vou deixar Aqui no card Não sei se aqui Ou se aqui Portanto Um desafio que nós fizemos Muito engraçado Portanto E Eu acho que vocês vão gostar Muito desse desafio Que nós fizemos E a Magda estava Inclusive nesse vídeo Ela e a minha irmã Portanto acho que vão gostar Passando aqui ao produtinho Portanto É o da Lenor Eu chamo isto As perlitas Mis perlitas Ou seja Isto é a minha relíquia Da casa da roupa É certo Isto é Um produtinho Que traz 210 gramas Que vocês já devem ter conhecido Portanto Isto são granulados São partículas Potenciadoras De perfume Mesmo Nocivo Para os organismos Aquáticos Em efeitos duradouros E manter fora Do alcance Das crianças Pronto Isto é Portanto O que eles indicam Para que Não esteja Ao alcance Das crianças É sempre muito importante Reforçar isto aqui É sempre bom Todas as mamãs E todas as pessoas Que possam ter De acesso Fácil Aos produtos As crianças Têm muita tendência Em tostar na boca Muitas vezes Este tipo de produtos Seja este Seja das pastilhas Da loisa Ou da máquina Inclusive Enconteceu isso Na minha família Há muitos anos atrás A minha primeira Muito nova E acabou por ingerir Detergente líquido De loisa Sem querer Portanto A minha tia Teve a infelicidade De que isso aconteceu Porque Até estava sempre Com os armários Bem protegidos Mas eu não sei Como é que A minha prima Se arranjou Mas ela acabou Por ir lá Portanto E conseguir E ingerir Portanto Tenham atenção A isso Provavelmente Vocês têm Mas que os bebés Têm sempre Muita tendência A aos armários Que estão sempre Mais próximos Para se adaptar Portanto A todas essas coisas Isto derivado A atenção Que eles têm Por aqui Em quase todos os produtos Mas é claro Eu sei que vocês Sabem disso É só para reforçar aqui Se alguma criança Estiver a ver Isto não é Para meter na boca Está bem Não, não Perseguindo então Este é um produtinho Da marca Lenor A Lenor Também fornece Portanto Estas perlitas Estas perlitas São de flor De ametista E isto vem Com uma tampinha Tá E com um reforço Aqui Que também É difícil de abrir Também Para uma criança Mas Caso ela mete a mão Na boca É difícil de abrir Um minuto de pausa Vocês não têm noção Do cheiro Que isto tem Pessoas Não Não estão bem a ver Isto vem em perlitas Vem muito pouco Mas isto são Perlitas de intensidade Cheiro Da roupa Eu utilizo Eu nem sei por onde começar Normalmente utilizo Mais ou menos Vá uma tampinha Mas isto tem aqui doses Tá Tem aqui tipo Um risquinho no meio Vocês aí não vão conseguir ver Tem aqui assim Uns risquinhos Vocês não vão conseguir Muito aperfeiçoar Bem bem Porque a câmera Rouba qualidade Então é difícil E isto a mete Vai imaginemos Como uma meia tampa Há que a mete inteira Mas como isto é tão pouquinho Eu quero tanto Preservá-las E guardá-las Porque são muito caras Na realidade Elas custam 10 euros Cada embalagem 10 euros Cada embalagem E só as compro Quando estão em promoção Que fica a 4 euros E pico Ou 5 euros Provavelmente A metade do preço E só dessa forma É que eu consigo comprar Pelo menos duas Faço a mesma coisa Como faço com as pastilhinhas Da Ariel Portanto Para a máquina Da roupa E isto aqui Eu utilizo Basicamente Quando Quero pôr Cortinares a lavar Colchas da cama a lavar Edredons Lençóis Toalhas Em muita intensidade Nem sempre utilizo Mas quase a maior parte Das vezes Sempre que faço Uma vez sim Uma vez não Uma vez sim Uma vez não Isto realmente fica A intensidade É É olha Sem palavras Portanto É das minhas coisas favoritas Que vou conseguir Com certeza Ter sempre aqui em casa Porque isto é Demais Demais Se caso Vocês já tenham experimentado Digam-me aqui em baixo Nos comentários Que eu vou querer saber A vossa opinião Esta portanto É de flor de ametista É maravilhosa Depois ainda Da Lenor Da Lenor Tenho aqui este azul Que acaba por ser Um dos meus favoritos De todos os outros Apesar de eu adorar todos Mas este ainda É com um cheiro Mais intenso E este é De frescura De abril Da marca Lenor Ele é exatamente Normalmente da mesma proporção Tem a tampinha Gente É um cheiro Que vocês nem imaginam Este é bem mais intenso É de cor azul Conseguem ver as bolinhas Normalmente eu meto aqui dentro E depois meto dentro Do tambor da máquina É assim que é utilizado Portanto Vou repetir Normalmente mete-se Meia tampa Ou uma tampa cheia Se queres adaptar muito Obviamente E acabo por meter Quando mete a roupa Dentro da máquina Acabo sempre por meter A tampa Com as perlitas Para dentro do tambor Da máquina Em cima da roupa mesmo Ela depois entra Pelos orifícios da máquina E aquilo Sempre que está a lavar O aroma Está sempre dentro da máquina Portanto Quando sai a roupa Para além dos detergentes Que a gente lhe adapta Sai de lá Com um cheiro Maravilhoso A roupa Continua a permanecer Esse cheiro Depois de enxuta Depois de passar Se for o caso Tu passares alguma coisa Continua E quando vais guardar Continua Com o cheiro E sempre que vais pôr Novamente Na cama O cheiro permanece Por muito, muito tempo Portanto Elas são caras Mas são mesmo Muito compensadoras Nesse sentido Eu pelo menos Vou dar a minha sugestão Eu nem ponho em tudo Obviamente que não Porque isto é um produto Muito caro E tenho muita pena Desgastar Então Acabo sempre por ter Aquele cuidado De só utilizar Realmente encortinados Em colchas da cama Em toalhas De grande proporção Como toalhões de banho Toalhas de cara De bidé E essas coisas todas Assim que sejam com Que vai ser usado Com mais frequência Também Para as toalhas Ficar com aquele arominha Os cortinados Porque eu normalmente Nunca enxugo os cortinados Os cortinados Enxuvam diretamente No varão Portanto Fica sempre aquele cheiro Na casa Até secar Depois de secar Continua a permanecer Portanto É um dos produtos Que são dos meus favoritos De limpeza da roupa Sem dúvida alguma E que não passem isto Continua A ser um dos produtos favoritos Estes são da marca Lenor Depois Temos aqui Outro Que é da Unstoppable Que este vocês já ouviram falar Muitas vezes Com certeza Nos reclamos E este aroma É o Dreams Dreams Sonhos Que são pérolas de profundo Para a roupa Ele é lilás Como podem ver aqui Vamos cheirar Meu Deus Só assim Já ele cheira Quando abre-se a tampa Então Cheirinho muito suave Em compensação Que este da Lenor É um dos mais Cheiros mais intensos Por isso é que eu uso Assim em toalhas Cortinados Coisas assim Quando quero uma lavagem Mais suave Como em fatos de treino Como por exemplo Calças de ganga Coisas assim Mais leves Às vezes Adapto Estes que são Com aroma mais suave Ai meu Deus Eu sou perdidamente Apaixonada por isto Bem que me podiam patrocinar A Unstoppable Porque isto realmente É fora de série Se vocês alguma vez Tiverem a oportunidade De experimentar Percam mesmo A vossa cabeça Experimentem Porque vocês vão Ficar viciadas Assim como eu Eu não quis acreditar Quando a minha amiga Magda me disse Que sim Tu vais ficar viciada Vais ver E realmente é a realidade Portanto Adoro E não passo sem isto De forma alguma Mas sempre que encontram E sempre que encontrem promoção Eu vou comprar Depois ainda tenho Um outro Pois é Isto é mesmo vício Que é Da Unstopables Também Como podem ver O fresquinho é assim Meio dourado E as perlitas Comprei-o Mas não sabia bem O que é que ele cheiraria Porque a gente não pode cheirar As coisas obviamente Então fui aqui pesquisar Numa telemóvel E diz aqui que Lenor Unstopables Lavish Que é este Este aroma Conjuga o aroma de pêssego Com suaves notas florais Baunilhas E madeiras brancas Os especialistas em fragrâncias Recomendam A Unstopables Lavish Se gosta de aromas suaves E cremosos Como As do outono Mais quente Portanto Este é realmente Magnífico E até quero vos trazer Aqui a descrição Portanto Este não é da Lenor A Unstopables Que são pérolas de perfume Para a roupa Que impregnam Na sua roupa Com um aroma Único e duradouro É real Que permanece Após engomar E guardar A sua roupa no armário Pode ser utilizada Em qualquer tipo de lavagem Mesmo com a roupa de desporto Portanto Isto é A forma que vocês quiserem Como se utiliza É simples Tem apenas de Atirar as pérolas Para o tambor Introduzir a roupa Lavar e desportar De uma explosão de perfume E pessoal É a realidade Esta é a realidade Que eles prometem Portanto Este é um dos produtos Que eu confio plenamente E é esta a realidade Do produto Ele cheira Divinamente bem Cheira mesmo Tem aquele perfume Assim Suave Baunilhado E eu amo De paixão A pena É que os preços Sejam muito Muito altos E que nem sempre Toda a gente tem A oportunidade De poder comprar Estes produtinhos Da Unstoppable Porque eles Porque eles são magníficos Neste momento Eu tenho quatro Tenho este azul Que é o meu favorito São todos Não é? Mas pronto É os que tenho E confesso E recomendo Vivamente Provem Ou experimentem Porque tenho As vezes Que vão adorar Portanto Eu estava ansiosa De poder fazer este vídeo Até foi através Destes produtinhos Que me dei a ideia De poder trazer Este vídeo Para aqui Porque realmente Eu tinha que recomendar Mostrar realmente A potencialidade Que estes produtos Trazem realmente Na composição E são mesmo reais Aquilo que prometo Portanto Super top E super recomendável Agora O que vos quer trazer É sem dúvida Os amaciadores Da roupa Pronto Para terminarmos Este vídeo Porque este vídeo Já está um bocadinho grande Portanto Confesso Que durante muito tempo Foi dos meus favoritos Sempre Este da confort Que traz Litro e meio Este concentrado Ele é tipo Uma essência É concentrado É confort azul Ajuda a proteger As suas roupas Contra os maus odores Para que possa desfrutar De uma frescura Mais duradoura Isto basta realmente Uma tampinha Que ele é muito grosso Como podem ver aqui E às vezes tem que agitar Porque ele fica Demasiado grosso E acaba por não Ficar Bem na máquina Tem um cheiro Maravilhoso Isto tem um cheiro Maravilhoso Ele é assim Azul Bem concentrado Eu não sei se vocês Conseguem ver Maravilhoso Mas ele é muito concentrado Parece mais líquido Aí na câmera Mas ele não é líquido Ele é bem grosso Eu até posso Deitar aqui Para vocês verem Como é que ele é Conseguem ver A grossura Que isto tem Ele é bem grosso Conseguem ver A espessura É isto E ele é bom Bom Mas bom Portanto Foi sempre um dos meus favoritos Quando não tenho os restantes Que vou mostrar É sempre este que eu vou utilizar Também é mais caro Mas também só compro Com time Promissão Obviamente Mas ele é magnífico Portanto É dos meus favoritos E traz 52 lavagens Este E também há mais pequenos E este até traz Mais 8 lavagens grátis Portanto Existem outros aromas Mas este é dos meus favoritos Sem dúvida alguma Da Confort Amo de paixão Apesar de ter outros Mas este Este é sempre a minha Acquisição favorita Um produtinho Que não podia deixar De trazer Como favorito Obviamente aqui E vocês já viram Também nos meus terminados Que eu amo de paixão Um produto tão barato Tão económico E realmente Que deixa Um cheiro Depois de lavar a roupa Incrível Este produtinho Que vocês provavelmente Ainda não conhecem Que é de 2 litros Eu já falei dele aqui Este é de Aromato Talco Como podem ver aqui Ele traz 72 lavagens É um amacedor Concentrado Como podem ver aqui também E é desta marca Hiper Duo Mas ele é da marca Do Eleclerc É lá que vocês encontram Este produto Existe também Delírios E morango Mas que normalmente Está sempre esgotado E ele é super barato Este produto Custa para aí Em promoção 1,80€ Mas quando está Na preço normal Vai a 2,00€ E algo Não tenho a certeza Porque eu nunca o comprei Mesmo ao preço real Como sempre Quando está em promoção Realmente é um dos produtos Que eu recomendo Porque ele é mesmo Muito bom E este cheiro Permanece na roupa Assim como tal e qual As perlitas Incrível Que cheirinha lavado Que recomendação Olha Eu é um dos meus favoritos Sem dúvida De limpeza da roupa E vou sempre comprar Sempre que tiver oportunidade E é um dos produtos Que eu adoro Este produtinho E se tiverem a oportunidade De o comprarem Experimentem E depois vão ver Porque nem toda a gente Tem o mesmo aroma E toda a gente gosta Toda a gente tem o mesmo aroma Não é bem assim Eu acho que toda a gente Não tem Especificamente Os mesmos cheiros E nem toda a gente Se adapta ao cheiro Porque o cheiro Ou o profundo É algo muito Pessoal E nem todas Todas as pessoas Se adaptam Aos cheiros Que se calhar Eu estou a recomendar Eu recomendo Porque é o meu gosto pessoal E gosto E recomendo Por isso é que Estou a fazer este vídeo Porque são as coisas Que eu realmente uso Nem tudo o que dá certo Para mim Dá certo para ti E nem tudo o que dá certo Para ti Dá certo para mim Isto somos assim E portanto Isto é só Fica aqui a ideia Para quem realmente Quiser experimentar Ou tiver curiosidade Tenho a certeza Que estes são produtinhos Básicos E muito bons E que quase toda a gente Tem em casa E muitas das vezes Andamos a testar Produtos Para saber Qual deles é que a gente Se identifica É mais nesse sentido Que é por isso Que eu estou a dizer Depois Para terminarmos este vídeo Quero falar aqui De um favorito Magnífico Belírios e morango Porque sim Este da Comfort É dos meus favoritos Eu adoro Portanto ele é Magnífico Ele tem aqui uma dose Ele consegue A gente consegue saber A dose Basicamente Do produto em si Consegue a ver ali E é de 1 litro e 80 Tem para 72 lavagens É concentrado É o Comfort Creations Gente Que invenção Maravilhosa Que cheiro bom Comfort Parabéns Vocês estão de parabéns Porque realmente A Comfort É qualquer coisa Para mim Cheira mesmo A liras e a morango Dá vontade de beber Mas não Não bebam isto Crianças Não bebam isto Porque eu sei que há crianças Que assistem os meus vídeos E por isso É que eu estou muito A reforçar isso Pessoas Isto é maravilhoso E é dos meus Favoritos É dos meus favoritos Sem dúvida alguma Este cheirinho maravilhoso Da Comfort E é recomendável Como disse Portanto Estes são alguns Dos meus produtinhos De limpeza Da roupa Que são favoritos Do momento Obviamente E espero muito Que vocês Experimentem alguns Ou se sobretudo Já experimentaram E que realmente Têm algum feedback Também Ou da mesma Opinão que eu Gostava que deixassem Aqui descrito Nos comentários Teria muito gosto Em portanto Saber a vossa Opinão Sobre estes Produtinhos Que eu falei Aqui E sobretudo Também Das perlitas Das Unstoppables E da Lenore Portanto São os meus Favoritinhos Com certeza Eu espero Muito que vocês Tenham gostado Deste vídeo Se gostam Deste tipo De vídeos E para me dar Aqui uma ajuda No canal Já sabem Deixem o vosso Gosto Que é muito Importante Para o nosso Canal Crescer E sermos De uma família Cada vez maior Por aqui E também Subscrever Aqui abaixo No botão Vermelho Ativar também As notificações Caso ainda Não sejas Inscrito Porque sempre Alegre Eu já Corri Alegre Eu já Corri Um vídeo Com certeza Para todas As pessoas Mais novas Recomendo Que vejam Nos vídeos Anteriores Porque dessa Forma Vocês Conseguem Conhecer Um bocadinho Melhor Caso seja O teu interesse De me conhecer E será Um prazer Enorme Ter por aqui Um beijinho Enorme Ficamos por aqui Por este vídeo Um beijinho Enorme E até ao próximo vídeo Tchau Eu espero Que vocês Experimentem Muito Muito Estas perlitas Dando-se Top A bolsa Da Lenor Porque são Maravilhos Beijos